Aqui no sertão paraibano, uma mulher foi executa... Ixi, Mari. Essa daqui é, Júlio? Uma mulher foi assassinada a tiros depois de uma discussão com o companheiro. Meu gesto, tava demorando, Júlio. Tinha dado uma baixa, né? Era de caso de feminicídio aqui na Paraíba. Voltou esse caso aí, à tona aí. A Ana Paula Pereira, a vítima, ela tava em casa e o companheiro chegou. E os dois começaram a discutir. Durante uma briga, o homem pegou uma arma e atirou várias vezes contra ela, tá? Contra a esposa. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital regional, mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, né, não resistiu. Após cometer o crime, o suspeito fugiu e ainda tá localizado. Eu queria, eu só queria o retrato dele pra gente mostrar aqui, pra gente achar ele, tá? Tem que mostrar o retrato, não só da vítima, não tem que mostrar o retrato. Quando a gente receber, tem que ir atrás do retrato. Talvez não tenha, né? Ó, teve homicídio...